Então, São Sebastião é o nosso padroeiro, um homem que foi martirizado, ou seja, perdeu a sua vida por conta da sua fé. E os mártires têm uma importância grande para a igreja, porque são testemunhas de Jesus Cristo, ou seja, eles professaram a sua fé até as últimas consequências. E hoje em dia nós precisamos cada vez mais nos lembrar da figura dos mártires, de forma especial nos lembrar do mártir São Sebastião, nosso patrono, para que a nossa fé não esmoreça, que nós não nos sentamos cansados diante das adversidades e possamos renovar a nossa fé a cada encontro deste. Agora, qual que é a mensagem que o Padre Marcelo deixa para toda a comunidade autogarsense no dia de hoje? Olha, no dia de hoje eu quero deixar uma mensagem para que nós tenhamos cada vez mais uma fé viva, uma fé renovada, e que por São Sebastião ser o patrono, o padroeiro, que nos protege contra as doenças contaminosas, contra as pestes, que nós redobremos os cuidados para esta situação que nós estamos vivendo aí de pandemia, né? O aumento dos casos na nossa cidade, então, uso de máscara, o distanciamento. Aqui a nossa celebração foi num lugar arejado, né? Com ventilação natural, o distanciamento necessário, uso de máscara, ofertado o álcool líquido para as pessoas purificarem as suas mãos, e que nós tenhamos esta consciência, que se nós fizermos tudo aquilo que é necessário no que diz respeito às medidas preventivas, nós iremos vencer de forma mais rápida esta pandemia. O que é isso? O que é isso?